Olá, bom dia, aqui terceira, hoje dia 10 de mês de outubro de 2023, terça-feira, como é normal e a natural a caminho do mato, em direcção a mais um dia de trabalho. Um grande abraço a todos vós que nestas manhãs estão aqui comigo para falar-vos um pouco daquilo que temos na nossa ilha, de alguns eventos e também dizer-vos que estamos agora com 15 graus, faltam 4 para as 8 da manhã, aqui na estrada do mato, com muita, muita humidade, um pinguinho ao outro e o dia vai mais ou menos ser igual ao que tivemos ontem, intercalando a chuva com uma a outra aberta. Vou então começar por falar-vos e até ao final da semana novamente das touradas que teremos para terminar esta época, Taurina na Ilha Terceira, no dia 13, que é na sexta-feira, na Canadá de São Pedro, na Ribeirinha, vamos ter então touradas às 17 horas com touros de ganaderia João Gaspar. No dia 14, que será então sábado, teremos duas touradas, teremos uma que vai então realizar-se na rua Dr. Adriano Paim, nas lajes, na Vila das Lajes, com touros de Francisco Pereira. E a outra no terreiro da Serreta, com touros de ganaderia Isquiel Rodrigues. No domingo acrescento mais uma tourada em relação ao dia de ontem, se calhar já estava programada, mas não a divulguei aqui, mas quero então dizer que no domingo teremos 3 touradas. Teremos uma na ladeira das 6, com touros de filho de Humberto Filipe, filho de Humberto Filipe que igualmente vai dar uma na ladeira da Cruz, no Porto Osdeu. A outra tourada vai acontecer no bairro social da Tarraxã e vai ser da ganaderia Ilseu Gomes. Volto a lembrar, todas as touradas às 17 horas. No dia 14, que é no sábado, no tentadero da Tarraxã, vamos ter também aqui um evento que vai assinalar os 15 anos da alternativa do João Pedro. Vamos ter queixas de recutelho, da Casa Agrícola José Albino, Francisco Sousa e Isquiel Rodrigues. Ficando aqui a faltar ainda mais um ganadébio. E aqui é o João Gaspar. Portanto, 15 anos da alternativa, no tentadero da Tarraxã, alternativa do João Pedro. Vamos ter aqui, aqui terem mesmo que ler, os espadas Luís Gerpo, ainda João Diogo Fera e o próprio João Pedro Silva. A não perder, quem gosta da Festa Brava, vamos ter também o grupo juvenil da Tertulia Tormaca de Seirense e os focados do Ramo Grande a abrilhantarem esta organização, que conta somente com uma módica quantia de duas moedinhas, dois euros, para entrarmos então. Fica uma referência também, ainda está um pouco longe, mas recebi ontem o cartaz, enviar uma comissão de festas de Santo António das Cinco Ribeiras. Leva no dia 11 de Novembro, dia de São Martinho, o seu tradicional jantar de São Martinho, na Casa do Povo das Cinco Ribeiras. Portanto, ficam destes já avisados, que é habitual e menta, com castanhas, sardinhas, se calhar linguiça, enfim, aquilo que é habitual no jantar de São Martinho, no dia 11 de Novembro, na Casa do Povo das Cinco Ribeiras. Outra referência vai para os amigos do Enduro, que no dia 5 de Novembro, vão fazer um passeio com muita, muita rotação, ou muitas rotações, com concentração no Oxigênio Bar nas Fontinhas, às 8 da manhã, salvo o erro, o dia 5 calha num domingo. Portanto, todos aqueles que gostam deste tipo de provas ou de passeios, ficam assim já informados, que será dia 5 de Novembro, concentração no Oxigênio Bar nas Fontinhas. Mesmo ainda, antes de terminar, fica a referência para a forte trovoada e os relâmpagos que se fizeram sentir ontem, nas ilhas do Pico São Jorge e Graciosa, e que realmente não é muito normal, relâmpagos e trovoões com aquela intensidade, frustigarem os oções e, concretamente, aqui mais o Grupo Central. Na minha parte, resta-me enviar um grande abraço, desejar uma boa semana e que tudo corra bem nesta terça-feira. Já amanhã, hoje não consegui tirar, mas amanhã vou deixar também aqui algumas notinhas desta gente que nos vai dando o bom dia aí de fora e nós também aqui em direto da Ilha Terceira. Cheirinho do mato, até amanhã se Deus quiser, mais uma vez foi um prazer. Cheirinho do mato, até amanhã.